Olá traders mais amados, galera hoje sexta-feira dia 1º de novembro de 2019 e vamos iniciar mais uma mentoria dólar na prática com o nosso colega Ronilton para você aplicar, olha o índice fazendo máxima histórica de novo, 109 mil pontos vamos ter que vender aqui, Ronilton, eu quero pegar exaustão para pegar pelo menos uns 200 pontos no índice que ele vai dar uma corrigidinha bacana para nós, vamos ver como é que está a Doleta agora Doleta já perdeu a abertura aqui no 402,5, já está querendo romper a VWP aqui e se romper a VWP para baixo o dólar, o índice vai querer romper lá em cima lá pode ser que ele demore um pouco agora, eu vou vender aqui a mercado, tá? vendi 10 contratinhos a mercado o índice, né? positivo, vou colocar um stop parcial ali, acima da máxima porque se ele stopar, se ele romper a máxima, ó, tá vendo esse ponto aqui, ó, dá pra ver? tô, 1.43k isso, aqui é onde os robôs vêm buscar, eles calculam toda a quantidade que tem nessa fila aqui pra absorver esse grande volume, se você for colocando o stop aqui, ele vai liberando mais lugares pra você ver lá pra cima onde tem mais pontos de grande volume, ó, se você encontrar um ponto grande volume lá, é onde ele pode querer vir buscar, ó não tem mais nenhum ponto de grande volume nada, né? limpa tudo aqui, deixa vazio, praticamente positivo vamos ver como é que fica aqui vou colocar acima desse stopzinho lá nove contratinhos se eu tenho o bull power comprado, acumulado de agressão vendido e o balança de poder comprado o que a gente pode fazer aqui? rapaz, eu compraria vamos comprar se eu perder, eu pago o shopping quer permanecer no jogo? fica levinho e opera todo dia todo dia você pega lá, 300, 400 300, 400 não, agora se você parar pra pensar, Ronilto 100 reais por dia, sem sair de casa das nove às onze e meia cara, é dois mil por mês, cara são dois salários mínimos mas o cara que tá aprendendo aqui ele não tem essa mentalidade então ele quer comprar um carro em uma semana, entendeu? quer viajar pros Estados Unidos com a família não, não, não tá, filho e um certo dia olha lá, pagou meio pontinho e agora? tamo na região de comprados temos defesa o último que agrediu a venda, JP Morgan ninguém foi com ela o que nós vamos fazer? comprar de novo? compra de novo comprar um contratinho vamos sair com um pontinho agora 3,991 é o preço olha lá, Ronilto olha lá o índice ô, Nilton tá me ouvindo? tá me vendo? tá me ouvindo? tá me ouvindo? isso é ser trader é tá todo dia no mercado pegando pelo menos um pouquinho e não levando stop olha lá o índice pagando pra nós agora Ronilto segura o drama performance zoom olha lá, ó agora é a hora bonita, ó agora é a hora bonita ficamos quanto tempo aqui pra trás? 10, 10, 15 minutos 10, 15 minutos pra trás 15 minutos pra trás, olha lá, ó agora é a hora você tem que esperar ele senão ele não paga vem, papai perdeu o VWAP? cai? chora? canta? tá no bolso esse aqui ninguém tira mais olha a doleta olha a doleta olha a doleta você tá ganhando só aqui, ó o dólar eu te pago o índice é meu, já falei vai lá, vai lá, bichão vamos subir vamos pôr no bolso? 4 contratinhos executando no 96,5 olha o Santander agrediu 600 a compra tá lá, tá no bolso olha lá onde foi o médio porra, agora você protege aqui, ó tá lá, ó deixa embora, ó deixa embora se voltar, voltou olha lá, mil contratos vamos comprar de novo vamos comprar mercado, ó comprei 3, ó 4, comprar mercado vamos defender com 4 aqui, ó olha lá, ó mil contratos Santander agrediu a compra olha a fanfarra do boi olha que legal vai bater os mil reais vamos comprar mais um no mercado 5 contratos vamos fazer no treino stop, ó não perdemos mais vai bater no... agora tem uma defesa aí, né olha lá, ó olha o treino stop tá no bolso tô fora vou comprar mais um só pra ir comprado, ó olha lá, olha lá vai papai olha lá, protege aqui com um, ó olha lá, o Nilton que é isso, papai que é isso, papai olha lá tô fora de novo puta, falta um pouquinho pra bater mil vou vender aqui, ó vou vender 10 venda, venda 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 vende 10 aqui pra pegar exaustão, hein olha lá, já era mil reais quanto ficou aqui? que pancadaria, hein olha lá, ó 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Só na doleta R$665,00, só no índice R$454,00, entrou o fluxo comprador, mas ainda na doleta, hein? R$408,50 é o preço, entrou o fluxo comprador, olha as poucas barreiras que eu tenho de agressão vendedora aqui, tá vendo, Ronilto? Sim, sim, tô vendo aqui, quase nada no mini, é, começa a ter barreira lá no 10, olha aqui, do 10 ao 13 começa a ter uma barreirinha, mas o fluxo comprador tá muito forte, cara, vai romper todo. Olha a pancadaria, olha a pancadaria, vamos preparar 10 de novo pra vender aqui, hein? Venda de risco, olha como é que tá a trend quality, olha a trend quality na doleta, venda de risco aqui, hein? Não, vou esperar ele romper ser a máxima aqui, porque vai romper, vai romper a máxima aqui, cara. Tô fora do índice e tô fora do dólar. Pente fino nos dois, ó. Caramba, eu ia ter vendido ali no 10, Ronilto, na hora que bateu aqui, ó. Uau, uau, não gostou? Então, paciência. A minha mãe deixa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto